Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal, beleza galerinha? E aí, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Que dia é hoje, coração? Parnamirim, Rio Grande do Norte, hoje é terça-feira, dia 20 de dezembro de 2022, Natal já tá na porta aí, chegando, são 10 horas e 16 minutos Pra quem não me conhece, eu sou o Robson do canal Robson da Roda do Sol, tô aqui com o Rodrigo, meu filho, bom dia, Rodrigo Bom dia, eu digo pro pessoal que já conhece a gente aí, já conhece o canal, já nos conhece, alusão pra galera nova que tá chegando no canal Aquela galera que já tá com a gente e acompanha há um bom tempo aí, beleza? Estamos saindo aqui do Vale do Sol, aqui é Vale do Sol, outro estamos de... É, o que eu digo aqui é... Vale do Sol, né? Vale do Sol, Boa Esperança... Não, Boa Esperança é lá do outro lado, Boa Esperança é lá Desculpa, Boa Esperança, Nova Esperança? Nova Esperança, Boa Esperança, vocês já viram o vídeo de Boa Esperança, já, a galera já assistiu, já Agora aqui é Vale do Sol mesmo Vocês vão comigo ali na terra da... a gente vai passar ali na terra da... da Rapadura É, Japecanga O pessoal que é americano, torce pelo América, ó, de esquerda, ó Pega assim... a Rodrigo vai pegar umas imagens aí que a gente puder aí Depois eu boto imagens da... 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 Mas pega sempre aí, porque qualquer coisa a gente vai gravando, né, mostrando aí É... Cadê as imagens, meu? Cadê as imagens da América? Aqui é a série do América Futebol Clube Ah, o CT, né? Série, não, CT Centro de Treinamento do América Futebol Clube E nós estamos nas entregas hoje aí, né? E nós vamos ali, vamos pegar ali... A história aqui vai pra Monte Alegre E aí nós vamos aqui no Japecanga Aqui, ó... Aqui, a esquerda aqui, o Santa Júlia ali na frente Tem vídeo, Robson, que mostra o Santa Júlia? Tem sim, galerinha Tem sim Para Namirim pra vocês Hoje é terça-feira, pensa um calorão, galera Meu Deus Pra quem vem pra Natal, tá calor demais Falou pro meu amigo Lima Lima Mil da BR, tamo junto, mano Lima tá sempre aí no canal Tô sempre vendo os vídeos dele Às vezes eu não comento, Lima, mas tô lá, tô junto Tô assistindo Beleza? Prestigiando aí a... A viagem ao Sergipe, o retorno E já Parabenizando pela aquisição da Tuxo, né? Show de bola E vamos embora E pega estrada agora de Tuxo aí, ó É... Valeu, Lima, tamo junto Issozinho aqui tá meio rizinho Mas vamos embora Daqui a pouco melhora ali Ou então não Ou então não Vamos embora Vai fazer um barriga que tá aqui Esbalançando aqui Esbalangando Esbalangar lá Oi? Tá um pouquinho esburacado aqui Eita sofrida as estradas do nosso aí Misericórdia Olha que melhore Negócio tá bravo Aqui à esquerda, pessoal É... Santa Júlia Conjunto residencial Condomínio residencial Conjunto Bairro Tudo Aqui é Santa Júlia Que é a esquerda Tem vídeo de Santa Júlia Ah, disso é vocês Tem, galerinha E é top, viu, galera? Top Os apartamentos ali Top da galáxia Aqui nós vamos sair, pessoal Lá no... Na RN Que liga aqui a... Até a cidade de Monte Alegre Beleza? Mas vocês vão comigo Nesse videozão aí, ó Vocês vão aqui passar ali na terra da rapadura Tem um vídeo do canal aqui Que mostra lá Jápecanga Mostra, sim E mostra Chegando o Natal, né? Não sei se esse vídeo Que vocês estão assim Se não acham que esse Não é da véspera do Natal Não sei Mas se for já Mas de qualquer maneira Já um Feliz Natal Pra toda a galera Que me acompanha no canal Galera que já tá com a agenda Galera que vai chegando no canal também Vai conhecendo Vai gostando, né? Só fica quem gosta Eu sempre digo o seguinte O cara vai lá Assiste o vídeo e tal Mas só fica quem gosta E aí, galera Tem muito condomínio por aqui E aqui é uma área de expansão grande Panamerinha Eu digo que agora Eu tava tentando gravar no celular Mas deixa agora Eu vejo pro próximo aí Aqui, ó Faz buracadinho E aí, galera É o seguinte Você só fica no canal Quem gosta do canal Conteúdo Né? Você vem E tal E assiste nos vídeos E tudo Mas Não bateu aquela Aquela química, né? Você não achou legal Até você acha legal o conteúdo Mas aquele que É o cara que está Na frente do canal Que narra o canal, né? Que tá falando Você não gosta Às vezes você gosta Do cara que também Não gosta do conteúdo E assim vai Ah, pra você ficar no canal Você tem que gostar Do conteúdo E da pessoa Do Vamos dizer Do dono do canal, né? Do cara que tá Na frente do canal No caso O Robson Alta do Sol Soi Jo Pula garantia Soi Jo É E aí, galerinha Aqui, ó Que tem Nós vamos ali Para Japecanga Galerinha É Apecanga é o que, ó? É a terra da rapadura É Eu não sei que RN Esse aqui Acho que é municipal ainda, né? Eu não sei A gente vai saber Quando chegar ali na frente É um RN Com certeza Aqui tem bastante condomínio Mandar um alô Para a galera Que mora aqui, Rodrigo Isso Quem é? Alô para a Jadson Noeli É Alô para o meu amigo Jadson Noeli E a pequenininha Júlia Júlia, é Amigos nossos aí Do coração Um abraço Para eles aí Depois o Rodrigo vai mandar Esse vídeo aí Exclusivamente Para a Jadson Acaba bom Show de bola Feliz Natal aí, Jadson Tudo de bom Olha só aí Aqui Isso aqui, pessoal Há uns anos atrás Era só sítios Sítios, é E agora tem muita coisa Jadson Se desenvolvendo Cada vez mais Crescendo, mais Crescendo, mais Crescendo, mais Eu nem vou entrar aqui, ó Se eu entrar aqui à direita Vocês vão ver O que mundo é Panamirim é grande Assim, Rovô Daqui a pouco Já é Macaíba Ali é mistura De Macaíba São José Panamirim Com São José De Mipibu Para ali Você já vai sair Macaíba Aqui você já vai Direto para São José De Mipibu Aqui, ó Campo de Japecanga Posca Brasil Vamos embora Fechar a mão um pouquinho Aí para a galera Escutar nós falando Rodrigo Mas pense um calorão Viu, gente É um vídeo top Para vocês aí Show de bola, galerinha E aí Como é que vocês estão Pertinho do Natal Está animado, galerinha Para o Natal É o momento Que a gente se reúne Com a família, né É o momento Que às vezes Você se reúne com a família E pega e briga Não brinque não, gente Faça a união Às vezes Esse ano Foi bem difícil Algumas famílias Até Por questões Extra Extra Ficaram meio Desunidas Ficaram meio Desorientadas Um com o outro Mas, gente Chega nessa época Não é porque Essa época Ah, porque Não é só Essa época, não É que a gente Deve aproveitar Este momento Porque o aniversariante Merece, né Não é não, Rodrigo Merece O aniversariante Merece O nosso amor Nosso carinho É o príncipe da paz É o príncipe da paz É o nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que deu a vida por nós Que veio para nos Para transformar Nossa vida Para mostrar Um caminho Ele é o caminho Ele é o caminho A verdade e a vida Jesus é o caminho A verdade e a vida Sem ele Não há outro bem A minha forma de compreender E entender É essa Então, assim Não é que Ah, você está Querendo que as pessoas Se unam só porque é Natal Não, gente Não é só porque é Natal Não É porque Aproveita que o aniversariante Merece esse presente Porque eu tenho certeza Que o aniversariante Que é Jesus Fica muito feliz Quando as famílias Estão unidas Elas estão Em torno De uma coisa Com graçamento Não é em torno Mas é óbvio Que o peru Lá na mesa Né? Os combos e bebes É, ajuda, né? É, verdade É, sem combos e bebes Não dá É aquele panetone Mas o importante Mas o importante é É estar junto É estar junto É apertar as mãos Abraçar Ficar junto com a família Se reunir Quem está distante Dá um telefonema Manda um alô Diz Eu estou aqui Fazia tempo que a gente não falava Por um problema Às vezes outro E esse Aproveita que o aniversariante Merece E Faz isso aí Beleza? Então Parabéns para o aniversariante Que é o nosso Senhor Jesus Cristo E para todos aqueles de nós Que vamos fazer a nossa parte Vamos nos Vamos nos unir aí O cara Saiu Resolveu voltar Aí Aí está pior Aí vai Como diz o meu amigo Kiko Bonetti Vai misturar as tintas Aí galerinha Olha só Aqui é uma paisagem Bem diferente Vocês não conhecem aqui Eu já gravei um vídeo aqui galera Faz um tempinho Estava com a raíça É o povoado de Japeganga A dona neném É Estamos chegando aqui No povoado de Japeganga galera Aqui é a terra da rapadura Quem é de Japeganga Já vai ficar ali Cabeça Um vídeo desse É Rapadura aqui ó Rapadura 10 kg aqui ó 12 kg 12 kg Rapadura de 12 kg Ou ele só vende acima de 12 kg Né? Essa aqui é a Gapeganga Essa aqui é a Gapeganga É A rapadura tem 12 kg Se for a rapadura de 12 kg Rapadura de 12 kg É até ali A plaquinha pessoal É o Tijolo É Se você for aqui direto pessoal Aí vai lá no pessoal da rapadura Eu não vou agora Mas você Aqui é o Mendes Comunidade da Vão e de Direção Essa direção aqui é o Mendes É o Mendes aqui Ali você vai para ali Para o Mas usa Onde faz a rapadura Azulzinha né Azulzinha É Já tem vídeo pessoal Tem vídeo do canal Que mostra Tem Tem galera Pode procurar aí ó Japeganga no canal aí Procura aí que tem Gravamos inclusive Aqui nessa praça É isso aí galera Beleza Esse é um vídeo Bem show Para vocês aí ó Já está alugando ali Se quem quer morar no sítio ó E é pertinho de tudo Pertinho 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 Mas é pertinho Esse vídeo vai ficar muito longo Gente Eu dou uma seguradinha aqui Quando chegar ali no Mendes A gente A gente está com 12 minutos de vídeo A gente está com 12 minutos de vídeo A gente está com 12 minutos Chega no Mendes A gente volta a gravar Beleza Ok Aí galerinho De volta aqui com vocês ó Mais uma vez aqui Eu não sei que R&N é essa Vamos procurar colocar A plancha passou Com gosto aí E tem uns terrenos aqui Que eu não sei nem Faz tempo que eu não passo aqui galera Eu vou para Monte Alegre Eu geralmente vou ali Pela BR-101 né E entro ali e tal Todos esses lugares Que a gente cita assim pessoal Monte Alegre Tem vídeo aqui no canal Tem mais de um vídeo Tem uns terrenos aqui Que o pessoal Começou a vender E tal Não sei Parece que Talvez ao Mendes É Portal do Mendes Né Portal do Mendes É um condomínio Mas parece que não andou muito não Mas a pessoa compra né E tal E é mais afastada Tem umas casas boas rapaz Ali ó Vai ver por algum motivo As pessoas não quiseram vir morar né Pra investir Você tem que pensar bem Você tem que Fazer a coisa certa Procurar realmente Aquilo que você fica Que você vai ter desenvolvimento né É pra nós Os fiorenos Enxergar bem ligeiro São as entregas também É ele e nós É nós e ele Aqui pessoal Já é o Mendes Comunidade de Mendes É que nada De repente Vem e surge Aquele Aquele buraco Ali no meio da pista Que só Jesus Aqui ó Reduz a velocidade Povoado do Mendes É A placa tá meio coisada Mas tá lá Tá meio coisado Mas tá lá Isso aqui Pra você chegar Antigamente aqui Era uma viagem Agora não Chega de boa E aqui já é São José né Aqui pertence É Aqui pertence Pra São José de Mipivu Pessoal Aqui já pertence Pro município De São José De Mipijá É município De São José De Mipivu Pra você ver Como é tudo coladinho Né Região metropolitana Região metropolitana Tá coladinho Aqui é o Mendes Galerinha É Olha Trabalhei muito por aqui Vendia demais Por essa região Todinha Tudo sem imaginar Que eu gravo hoje Pra fazer entrega Eu vendia Trabalhava com vendas Nessa região Todinha Eu falei rapadura ali Caldo de cana Vocês Não sei se acha Que vocês já assistiram O vídeo aí Que eu contei Que eu comecei Com 13 anos de idade Né Eu comecei No caldo de cana Da família Eu raspava a cana E moia a cana A gente tinha um caldo de cana Caldo de cana Potengi É Na rua Potengi Petrópolis Natal É Isso mesmo Quem é das antigas Vai lembrar Que estou Não atendeu No colégio Atendeu Caldo de cana Potengi Sou eu mesmo Moia a cana lá É Rapadura é doce Mas não é mole Não Falando nisso Estamos na terra Da rapadura É verdade Se eu não fosse inscrito Nesse canal Eu me inscrevia Eu assisti Esse canal Eu me inscrevo na hora Eu me inscrevo na hora Sério mesmo É Só pelo conteúdo E pelo apresentador Se eu não Se eu não Se eu não Se eu não Nem escutar Um negócio desse Ela diz Você é Como é que ela diz Você é Gaboso É Ela diz Você é Gaboso Que danado É gaboso Né É Vai todos Misturados Com o que Gaboso Gaboso Que negócio É esse Gaboso É gaboso Ela diz Você é Gaboso Você está Fazendo Gabosice Que danado É gaboso Só a dona Só a dona Nenê Mesmo Para dizer Essas coisas É Rapaz A gente não Chega não Eu digo Ave Maria Pessoal Isso aqui É o povoado Esse vídeo Vai ficar Longo A galera Está gostando De vídeo Longo Voltei Eu estava Fazendo Os vídeos Mascudo É para conhecer Uma coisa Diferente É E a galera Não quer Não Rapaz Você sabia É um caminho Alternativo Para chegar Na BN Se tivesse Rapadura Ali A gente Eu não vi Eu não vi Só vi Uma rapadura De 12 kg É 12 kg Aí 12 kg Não dá Né gente 12 kg Vocês vão De conví Que não dá Né Pô Chega Vem ali Chipando manga Ali Manga verde Manga verde No sal quente Eita Que coisa Boa Chega em casa Toma um copo De leite Fomega Tudo Chega Sai assim Chiando Chega o estrombos Sai chiando Assim Puta Danada É gente O canal aqui É assim É animado 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 Vai ficar tristeza Para quê? Tem que ficar animado Não é galera? Tristeza A Bíblia diz Que a A cada O mal A cada dia 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 Tem o seu mal Então se a gente For É Olha só Olha só Que coisa maravilhosa A gente for Tá A gente já tem Os estres normais Do dia a dia Aí conta Pessoal Quando estiver chegando Ali perto Da RN Que dá acesso A Monte Alegre Eu volto a gravar Porque aqui é só Por aqui Aí galerinha Estamos voltando aqui Tá ruim A estradinha aqui Tá ruim Meu filho Me gerou agora Aqui ó Fábrica Quem não sabe o que é Fábrica né Não sei Aí com o sapo Também o que é Estamos aqui Sem saber o que é É sítio É fábrica O cara mora aqui Ele mora bem Sossegado Aqui Ninguém Vem aperrear O juízo Do cabra Não aperreio Juízo Não Meu filho Rapaz Não chega não Pega estrada É estrada Eu já sabia Que aqui É uma estradinha longa É chão Mas eu gosto Eu gosto De estrada Comigo mesmo Mais uma prancha Da Duarte Aí É galera Vocês não conheci Isso aqui Viram Acho que no meu Vida aí Já pecanha Mas não acho que você não Vira essa parte aqui não Ou se tem Procurar Acho que tem A gente gravou Mas não gravou assim Na íntegra Na íntegra não Então o Rodrigo Vai colocar aí Aqui à direita Cidade de Monte Alegre Nós vamos aqui À esquerda Para pegar A BR-101 Sentido São José de Mipibu E coisa ilois E coisa Certo galerinha E a gente vai encerrar Esse vídeo E vamos daqui a pouco Gravar outro Certo Para vocês Estarem acompanhando O trajeto Valeu Vamos encerrar Rodrigo Vamos encerrar À direita Monte Alegre À esquerda Parnamirim São José de Mipibu Beleza Se você gostou Do vídeo Curta Compartilha Comenta Dá um like Se inscreve aí No canal Se gostou do conteúdo Beleza A gente sempre encerra Salmo 23 No seu versículo Primeiro Salmo 23 Versículo Primeiro O senhor é meu pastor Nada me faltará O senhor é nosso pastor Rodrigo Nada nos faltará Amém? Amém Nada nos faltará Meus irmãos A BR-101G Ali em frente Não é isso? É Fiquem com Deus Fui Aqui é acesso A BR-101 Fui